O que é isso? Exurgência, sobrevive para o seu time poder remobilizar, elimine alvos para atrasê-los mais rápido, você é o líder da equipe, marca um ponto de aterrissagem, soldado. O que é isso? 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 Meu Deus, esse Hellborn, velho Quem é o homem mais feio que você já viu na terra, geralmente? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O homem mais feio que você já viu? O homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? O que é o homem mais feio que você já viu? Eu estou levando um tiro! Aham! Abriu o colete de um! O cara fala que eu não tenho uma granadinha para jogar lá, velho! Está sem colete, dois! Ah, esse cara não tem placa mais, velho! Estou subindo também! Olha lá, no amarelo! Um time inteiro correndo no amarelo! Aham! Vocês estão no top 10! Continuem na pressão! Pronto para lá! Tem o esquadrão dando toque sim! Meu Deus, cara! Tem dois aí no final do túnel! Um na direita e um reto! Nossa, velho! Os caras vão ter que subir, Trex! Tem uma corda aí! O que que era? Tem uma caverna debaixo de você! Aí, do lado do fio! Eles vão subir esse fio aí, hein! Olha essa escada! Essa escada aí dá na caverna! Acho que não! Olha só! O que que é isso aí, velho? O que é que é isso aí? Agora Eu peguei a classe De um cara ali Que pelo amor de Deus Acho que não era nem um cara Era uma mulher Pra ser tão horrível Daquele jeito Com camuflagem Toda rosinha Toda barbezinha Era o cara Que classe de merda Esse cara só lutiu A partilha inteira A partilha inteira